Viva Mãe de Deus e Nossa 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 Viva Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora é a hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Viva as crianças!